Agora tá ligado, vai fazer o croquete de novo. Cadê o croquete? O que tu colocou? Croquete 1, cena Casa Marilhéu. Sem nada escrito, mas é Casa Marilhéu, cena 3. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo! Quem acompanha a gente pelo Instagram? Mariana Emerim, Leonardo J. Soares. Agora sim! Sabe, né? Acompanhou aí, viu em primeira mão que a gente comprou uma casa! Finalmente a gente pôde contar. Meu Deus! A gente tava agoniado, a gente queria muito poder contar. Mas também a gente entende que muitas coisas a gente prefere que dê certo pra daí depois compartilhar, até porque pode dar problema em documentação. Enfim, a gente queria mesmo divulgar quando tivesse tudo ok, tudo assinado, os chaves na mão. E hoje foi o dia, a gente tá até com a roupa, ó. Podem ir lá conferir no Instagram. Com a roupa que a gente tá usando agorinha. Na entrega. É verdade. E como a gente quer reviver esse canal e colocar aqui tudo, tudo, cada detalhe que vai acontecer, a gente quer começar contando como que foi a escolha da casa, por que que a gente comprou, enfim, compartilhar com vocês essa experiência. Que é a nossa, minha primeira vez comprando um imóvel e do Leo também, né? Primeira vez. A gente decidiu isso depois, antes de noivar. A gente já queria, já, a casa, a gente já queria morar junto, né? Só que tinha algumas coisas, então, que a gente precisava de, né, de casamento, que a gente queria também, que é uma coisa muito importante pra nós dois. Depois, o próprio pedido, que não tinha ainda antes da gente, né, a gente conversar. Pois é, não tinha, né? Antes da gente começar a pensar em mais uma coisa, não tinha um pedido ainda de namoro. Você pediu em casamento dia 30 de março. Março. Dia 12 de março, a gente fez o primeiro. É, a gente já não, a gente já não... Não tava nem... Dia 16 de março, agora são 8h20, a gente tá indo pra uma reunião com o nosso corretor E? A gente já viu, na verdade, o geminado, né? Agora a gente tá, a gente decidiu o que a gente quer. Então agora a gente vai pra montar a proposta, passar alguma... Pra receber algumas instruções, passar também algumas informações e... A gente colocou em oração, então... Agora a resposta vai vir deles. Eu acho que isso até me deixa mais tranquila, porque... A gente já fez a nossa escolha, mas ainda depende... Depende deles, né? Sim. Então, o que for pra ser vai ser, a gente tá registrando... Porque a gente... Acho que vai ser. A gente tá feliz, né? A gente tá feliz, tá nervoso, tá ocupado que não dê certo. Mas tranquilo ao mesmo tempo. Tranquilo, né? Porque a gente quer muito. Aham. Então é isso. Deixar registrado. A gente começou a... A gente decidiu que, como esse apartamento que eu moro é alugado, a gente decidiu que a gente não ia, né? Ficar alugando por aqui. A gente decidiu comprar algo pra nós. Investir mesmo, até porque se a gente fosse ver aluguel, assim, às vezes acabava ficando muito próximo de um valor, de uma parcela. Enfim, a gente optou mesmo por ver, ah, vamos ver alguma coisa pra comprar. A gente tem um amigo nosso também, que é o Zandonai. Vou deixar o arroba dele aqui. Zandonai de imóveis. E ele auxiliou a gente nessa parte, então ele mandou bastante empreendimentos, né? Bastante móveis, assim, apartamentos, germinados, casas. Ele mandou e ele sempre perguntou o que a gente queria pra gente adquirir. Aí a gente começou a ver, a gente partiu de um pressuposto que a gente queria alguma coisa entre as nossas realidades. Que o Léo morou a vida toda dele em casa e eu morei a minha vida toda em apartamento. Então a gente pensou que entre esses dois, um germinado seria perfeito. A gente viu o primeiro germinado e a gente já queria aquele primeiro germinado, né? Porque era um tamanho bom, era... Era grandão. Tinha um espaço bom de quarto. E uma coisa que chamou muita atenção foi que o escritório que a gente faria, que seria, no caso... Os meus escritórios. O estúdio da Mari, assim, né? Ele tinha muita iluminação, porque tinha uma janela muito grande. Então ela já se apaixonou por aquele espaço ali e já queria ir de lugar ali, né? Eu fiz até... Eu tenho até uma selfie, assim, tipo, numa janela. Pra testar já a iluminação. Mas era muito maior, né? Tinha três quartos em cima. Banheiro. A área de trás tinha uma árvore também. A gente teria uma árvore na nossa casa. É verdade, a gente ficou muito apaixonado. Só que no orçamento fugia muito da nossa realidade financeira. Então, daí a gente começou a fazer conta, a gente começou a juntar os nossos salários, ver como que a gente poderia economizar aqui, economizar ali, ver quanto ficaria a parcela e a entrada e o que a gente ia precisar fazer. Mas não dava, né? Dentro do nosso orçamento ia ficar muito pesado, não tinha como. E a gente partiu pra ver apartamentos. Aí vocês tinham que ver uma pessoa triste olhando o apartamento, cara. Que era essa aqui. Cara, ela entrava nos lugares, assim, ficava, tipo, decepcionada. Olhava assim, meu Deus do céu, que lugar é esse? O que eu tô fazendo aqui? É porque eu sempre quis, tipo, morar no Geminado, assim. Eu tinha essa idealização de que... É que assim, ó, esse apartamento que a Mari mora aqui é o apartamento que ela cresceu. Não é o apartamento que a gente mora de alugar, porque é o dos pais dela, na verdade, né? Sim, mas que eu alugo dos meus pais. Só pra deixar claro também que, tipo, aqui é onde ela cresceu. Só que é assim, ó, ele é, tipo, é o primeiro andar. Tu desce aqui as escadas e tu... É um apartamento que tem um terreno. É um apartamento muito grande, é um apartamento antigo. É, desce as escadas, como eu falei, desce as escadas ali. Tem o terreno. E aí tem o terreno, tem um espaço pra brincar. Antigamente tinha um parquinho pra vocês aqui, né? Tinha um parquinho, sim. Então a Mari, ela tem uma experiência diferente de apartamento. É, não é um apartamento com... Não é um prédio com muitos apartamentos. É, então, tipo... É um prédio antigo, grande e enorme, né? Por isso que também ela tem o interesse pela casa, entendeu? É. Então o terreno, por ter o espaço só dela. Porque aqui ela tinha isso, então... E como ela falou, eu cresci em casa, então... Pra mim, às vezes, até mesmo esse mesmo apartamento aqui, às vezes eu fico meio... Mesmo sendo um apartamento grande, tendo sacada, tendo lugar lá embaixo, a gente já colocou cadeira de praia lá embaixo, ficou conversando, tipo... É super casa esse prédio, né? Mas mesmo assim, o Léo é muito acostumado com terreno, casa maior, assim... E eu também sou acostumada com apartamento grande. Então quando a gente começou a ver os apartamentos, hoje os apartamentos, eles são pequenos. Eles são pequenos, a gente foi ver em prédios que tinham muitos apartamentos. Então realmente, tipo, não era isso que eu queria, assim... E eu fui murchando, assim, né? É. Eu fui murchando. Mas a gente também não podia sair da realidade financeira que a gente tinha. A gente tem um limite, a gente não poderia... A gente tem que olhar praquilo que a gente pode, né? Querendo ou não, a gente não tem como dar um passo maior do que a nossa perna. Até porque a gente tem uma realidade de que nós somos novos, temos os nossos limites financeiros. E assim, a gente sabia que teria que abrir mão de muita coisa pra conseguir se realizar esse nosso sonho. Mas a gente também tava disposto a isso. Tá disposto a isso, né? A gente tá na fase... Não dá, cobramos uma casa. Não dá, queremos casar. É, mais ou menos. Não dá. Troca por permuta. É tipo assim. E a gente daí começou a ver os apartamentos, né? Vamos pular pro dia que a gente achou o nosso gimnado, né? Vamos. Porque aí a gente viu dois apartamentos, né? Apartamentos muito pequenos, assim. Muito bonitos, né? Porém, muito fora do que o que a gente queria, né? Muito, muito fora, assim. É que eu já imaginei o Leonardo, assim, ó. Encausurado lá dentro. Não, pra mim também já não deu, entendeu? Só que, assim, ó. O que me surpreendeu foi que foi pior pra Mari. Entendeu? Pra mim foi... Também não gostei do lugar. Só que foi muito, parece, pior pra ti, assim, né? É, porque tipo, querendo ou não, a gente tinha visto aquele gimnado que a gente tinha gostado. Mas já foi frustrante porque a gente criou uma expectativa. Ficou um pouco frustrada porque a gente não tinha, né? Não tinha como financeiramente ter aquele. Mas a gente partiu de um que era, sei lá, menos da metade do tamanho daquele gimnado, assim, né? Mas daí eu lembrei que o Zandoná tinha mandado anteriormente alguns outros gimnados. E a gente tinha dado uma olhada, mas a gente não tinha dado tanta ênfase. Daí, nesse dia, ele falou assim, ah, a gente pode passar lá na frente, mas eu não tenho as chaves. Mas vocês podem olhar, se vocês se interessarem, né? Daí eu posso ver outro dia pra pegar a chave. Isso já do gimnado. Daí a gente chegou lá e foi muito, muito de Deus, assim, ó. Tava chovendinha no dia. E, gente, acreditem se quiser, todos, todos, porque eles são do mesmo tamanho, porém eles têm layouts diferentes. Todos estavam abertos, porque eles estavam limpando, eles estavam, né? Sim. Então a gente entrou em todos, foi muito de Deus. Mas na hora que a gente entrou, a gente entrou no nosso, que é nosso hoje, a gente entrou primeiro nele. Quando a gente entrou, meu... Se fosse um desenho animado, assim, ia começar a cair brilho, assim, ia piscar umas luzes. Camera lenta. Camera lenta. Sério, se a gente entrou, tipo, meu, o meu semblante mudou. Totalmente. Eu fiquei muito feliz, o Léo gostou, eu gostei, a gente achou, assim, lindo, a gente gostou de tudo. A gente gostou do gimnado, a gente gostou da localização, a gente gostou do acabamento, a gente gostou da pedrinha que tem na frente, assim, do gimnado. A gente gostou de todos os detalhes, né? Uma coisa que eu queria muito era um nicho no banheiro, aqueles de pôr shampoo, e tinha, tinha um daqueles. Então, meu, detalhes, assim, que, ai, muito de Deus, assim. E daí começou os treinamentos... Desculpa. Você começou no negar, tá trabalhando, né? A gente tá comprando uma casa. A gente foi direto do trabalho, né? É. Enfim, assim, a gente viu aquele lá e daí começou toda a questão de pôr pelada, né? Então, existe bastante burocracia, existe, meu, o nosso... Bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Bastante coisa pra pagar, e prefeitura, e liga a luz, e apaga a luz, e liga a água. Enfim, financiamento, permissão... Ah, nesse meio tempo, daí provavelmente também quem acompanha viu que a gente vendeu o carro, né? A gente trocou, na verdade, de carro, porque a gente viu que a gente precisava dar passos pra trás, pra conseguir... A gente precisava reduzir gastos, né? É. Porque o outro carro, ele não era tão econômico, né? Ele gastava um pouco mais... Ainda tinha parcelas, né? Isso. Então, a gente decidiu retroceder um pouco, pra poder dar esse passo, né? Mas o carro que a gente tá agora, meu... É top também. A gente tá gostando muito. Isso foi bem importante, né? Porque mesmo, tipo, dando esse passo pra trás, eu quis dizer, a gente não viu isso como um passo pra trás, como uma coisa ruim. Isso. A gente viu algo como bom, a gente celebrou a nossa conquista, a gente bateu foto, a gente postou, e todo mundo celebrou com a gente. Mesmo sendo... Mesmo não entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. Tipo, mesmo pra gente, que era uma coisa de... um carro mais econômico, um carro, né? Enfim, não que... Entendeu o que eu quis dizer, né? Sim. Como que eu quis dizer, né? Mas, enfim, a gente ficou muito feliz, e mais feliz ainda, porque fazendo isso, a gente conseguia, daí, né, o valor e fechar com tudo. É, colocamos nas mãos de Deus, assim, e o que a gente queria também é que contasse, né? A gente ia compartilhar realmente quando desse tudo certo, porque a chance de não dar certo poderia ainda acontecer, né? Tipo, algumas coisas a gente precisou colocar em ordem, e tinha já gente na fila pra comprar, então, tipo assim, era agora ou nunca, sabe? Tipo, a gente olhou... Tinha a gente torcendo pra dar errado, pra poder comprar o geminado que a gente tava querendo. Até porque hoje, né, todos eles foram... todos eles foram vendidos, porque realmente, assim, foi um achado, assim, né? Foi topíssimo, assim, a gente tá muito, muito feliz, a gente queria até gravar esse momento, assim, pra lembrar, né, do quanto a gente tá feliz, do quanto a gente tá empolgado. A gente gravou o vídeo lá, a gente fez os takezinhos, assim, no dia que a gente chegou, mas a gente quer avisar e deixar bem claro aqui nesse YouTube que vai ter tudo. A gente quer registrar tour da casa vazia, a gente quer registrar o passo a passo da montagem dos móveis, planejamento, pensamento no projeto, os nossos desejos pra aquela casa. Tem cada cantinho, assim, que a gente tá sonhando junto, a gente também, nesse meio tempo, ficamos noivos, vamos casar, né, gatão? Isso mesmo. Então, a gente ainda vai vir aqui contar muito pra vocês, e a gente quer muito que vocês participem e se alegrem junto com a gente. A gente tá ralando pra caramba, então não esqueçam de dar muitos likes, de compartilhar esse vídeo, porque o YouTube paga a gente por visualização, lá no Instagram também. Tem que ir lá valorizar, porque é desse jeito que a gente consegue nosso dinheirinho abençoado. Tem que curtir, compartilhar, ativar o sininho, clicar em gostei. E se alegrar com a gente, porque a gente quer mesmo dividir com vocês essa alegria. Então é isso! Então é isso! Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais coisas sobre a casa, se vocês quiserem, enfim, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler que a gente vai responder. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Ah, não é essa pra cima. Não, tu tá no Instagram aqui, no YouTube, gato. Desculpa, eu tô me acostumando com essas redes. Aqui, assim, ó, se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.